Aqui, when it's over, aqui ele fala when it's over, so they say it will rain on a sunny day, eu tirei o so they say, ok, porque é uma, tipo, assim eles dizem e depois ele continua dizendo o que eles dizem, né, a fala deles, então eu tirei essa parte só pra poder caber aqui exatamente o que eu queria dizer, que é when it's over, it will rain on a sunny day, ou seja, quando terminar, choverá e um dia ensolará. E aí, a ideia aqui é a seguinte, né, quando terminar, o que eu tenho aqui? Condicional pro futuro, né, se terminar, quando terminar, se eu fizer, quando eu fizer, ok, e a gente já aprendeu, isso aqui é uma revisão, inclusive a gente já viu esse ano mesmo, que quando eu tenho essa ideia de condição pro futuro, né, que no português a gente usa ali subjuntivo, eu não preciso aprender outra conjugação em inglês, eu vou usar a estrutura do presente, ok? E aí, na segunda parte, que é o que? Minha consequência, o resultado daquilo, aí sim eu uso o futuro, ok? Então, olha só, When I have enough money, I'll buy a new car. Quando eu tiver dinheiro suficiente, então olha só, quando eu tiver, when I have, é como se você dissesse, quando eu tenho, ok? Mas, quando eu tiver, então olha só que interessante, mesma estrutura do presente, dou esse pelo preço de um. Quando I have enough money, quando eu tiver dinheiro suficiente, e agora sim entra o futuro, I will buy a new car, eu comprarei, ou eu vou comprar um carro novo, alright? When she's old enough, she'll live on her own. Quando ela tiver idade, ou for velha o suficiente, ela vai morar sozinha. E aqui, olha que interessante, esse on her own, eu também posso falar ao meu respeito, on my own, que é essa ideia de fazer alguma coisa por conta própria, fazer alguma coisa sozinha, pode ser fazer alguma coisa sem ajuda, é essa ideia de você estar realmente sozinha numa empreita fazendo alguma coisa, ok? Então, when she is, olha só, when she is, she is, normalmente você pensa o quê? Ela é ou ela está, mas aqui, quando ela for, ok? When she is, quando ela for velha o suficiente, ou como for velha, não sou assim tão bem, a gente pode falar quando ela tiver idade o suficiente, ela vai morar sozinha. Alright? Então, revisão aí dessa ideia de condições para o futuro. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day Coming down on a sunny day